O Brasil já tem mais de 4 milhões e 700 mil empreendedores individuais cadastrados. São pessoas que trabalham por conta própria e aproveitaram o programa empreendedor individual criado em 2009 para ter direitos como aposentadoria, salário maternidade e auxílio doença, por exemplo. O balanço do Ministério da Previdência Social revela ainda que São Paulo foi o estado com o maior número de inscrições, quase 1 milhão e 200 mil. Em seguida, vem Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Para se cadastrar, basta acessar o portal do empreendedor. E vale lembrar que para ser considerado um empreendedor individual, o empresário precisa ter faturamento bruto anual de até 60 mil reais e até um funcionário com carteira assinada. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto